E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Um videozinho rápido aqui, aqui só tem um disco selvagem, esse aquário aqui eu vendi os meus discos Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, que vocês devem se atentar sempre aos travamentos Esse aquário é um aquário usado, né, e ó, de manhã o travamento dele cedeu, né, cedeu por causa da pressão da água E o vidro deu uma embarrigada aí, leve, de um centímetro, ó, mais ou menos, né E por segurança eu vou desmontar esse aquário e vou fazer outro travamento nele aqui Vou fazer um travamento francês, né, porque esse aquário ele é muito alto e eu não sei a espessura do vidro dele Eu acho que esse vidro aqui ele não tá muito, muito seguro aí Então eu vou fazer um travamento francês em cima e um travamento embaixo também Vou reforçar as travas dele aí pra poder utilizá-lo com segurança Então ó, se o aquário deu sinal de que vai estourar, galera, geralmente é o travamento que solta, né E aí é bom você esvaziar, eu vou deixá-lo pela metade, metade pra baixo, só porque eu tô com esse disco aí Mas eu vou colocar esse disco num aquapiso E vou reformar esse aquário aqui, tá certo, galera? Espero que vocês sejam bem, segurança do seu aquário é tudo, tome cuidado, né Esse aquário eu peguei ele usado, né, então peguei ele assim mesmo E hoje eu tive essa surpresa aqui, ainda bem que eu vi a tempo Senão isso aqui ia inundar a minha sala e ainda ia acabar com o meu peixe aí, tá certo? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e um bom dia a todos